Guardião, oh, oh, ilumina os filhos teus Terra brilhante o samba me envolveu Paz da arte e religião me lembrou Da velha imponente jaqueira É canto sagrado da Gautaneda Onde o samba ecoia e ninguém vai calar É, o dia já raiou, o galo já cantou E o samba foi embora É, o dia já raiou, o galo já cantou E o samba não foi embora A minha fortela Passar de presente numa linda aquarela E a minha que esteja em frente de coração Bate forte no peito a emoção Saudades Dos amigos que do céu me guiam Na força do samba, na voz que irradia a paixão É, o povo tem te exaltar Sou, sou a fortela de Natal Viajeiro e canneia De fogo, beijanã e de oliveira O seu bando é azul E do samba é frente dela A gramada minha gente é velha E a guarda da fortela Guardião Ilumina os filhos teus Terra, filhão do samba me envolveu Faz da arte e religião Vem, vim, vim Travelo e imponente, jaqueira Recanto sagrado, regra, caneira Onde os cantos é coisa, ninguém vai calar É, o dia já caiu O galo já cantou E o samba não foi embora É, o dia já caiu O galo já cantou E o samba não foi embora Ah, minha contela Passar de presente numa linda Aquarela Carinha que sempre é espiração Bate forte no peito a emoção Saudade Dos amigos que do céu nos guiam A força do samba na voz que radia a paixão Meu povo veio te exaltar Sou, sou uma fortela de Natal E a gemino de candeia De povo veio te exaltar De povo veio te exaltar De povo veio te exaltar E o seu anto é azul E o seu anto é azul E o seu anto é sentinela A granulada A granulada, a granulada, a granulada, a granulada, a granulada, a granulada, o seu anto é azul E no chão é pente nela A gramada de agente é velha Guarda da fortela No teu alto é azul E no chão é pente nela A gramada de agente é velha Guarda da fortela A gramada de agente é velha Guarda da fortela A gramada de agente é velha Guarda da fortela Legenda Adriana Zanotto